Obrigada, Sr. Presidente. Dotação final da categoria, R$ 3.815.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa, R$ 4.401.000. Dotação final do total da categoria de despesa, R$ 4.263.000. TAUBA e a Fundo Covid e a categoria de despesa Bens e Serviços, Bairro Programa 508, Prevenção e Mitigação de Covid-19. Dotação inicial da categoria, R$ 212.669.000. Alteração aumenta até R$ 138.000. Dotação final da categoria, R$ 212.807.000. Dotação inicial da categoria de despesa, R$ 212.669.000. Dotação final do total da categoria de despesa, R$ 212.807.000. Justificação sumária. Atuí do artigo 2º do Decreto-Lei nº 22, barra 2015, de 8 de julho, sobre planeamento, orçamentação, monitorização e avaliação, UPMA na dependência direta do Primeiro-Ministro. UPMA em Orçamento coloca a ONU e a Gabinete IPM em categoria Bens e Serviços, com montante 204,90, e Programa 329, planeamento, monitorização e avaliação, SU-Programa 32901, planeamento, atividade 3290101, coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento de todo o Governo e a Presidência do Conselho de Ministros, da ONU e a Categoria Bens e Serviços, com montante 138.000, e Programa 510, Boa Governação e Gestão Institucional, e a SU-Programa 51002, Gestão Institucional, na atividade 5100205, planeamento, monitorização e estatísticas. A razão que a ONU propõe é eliminar o orçamento da PCM, com montante 138.000, Rússia 3.953.000, e a ONU menciona a ONU e a ONU e a ONU considera a ONU duplicado, desnecessário no futuro do orçamento do Estado União. O orçamento refere a que coloca o fundo do Covid, o objetivo do Governo, pela Aranja, a vacina Seluc e a qualidade, a que troca a vacina Oxford-AstraZeneca, não é se questiona ela, a vacina São Bara, que inclui a Inglaterra. Deputadas proponentes, Deputada Carmelita Muniz, Deputada Maria Fernanda Lai, Deputada Bendita Muniz Magno, Deputada Virgínia Annabella. Obrigada, Presidente. Obrigada, Sra. Secretária Mesa. Proposta 27. Se permite, distintos deputados, 28, 29, 30 ou 31, proponentes, Mocida 8. Claro que tem a discussão remoto, depois, há uma votação, tem que ser quieta, quieta. Se permite, Sra. Secretária Mesa, faz favor, há uma leitura. a proposta 31. Obrigada, Sra. Presidente. Proposta de alteração 28. Anexo, Tabela 3, Despesas dos Órgãos e Serviços da Administração Central, e a título, Secretaria de Estado para Igualdade e Inclusão, e a categoria de despesa capital menor, Programa 444, Prevenção da Violência, baseando, Dotação Inicial da Categoria, 144 mil, Alteração, Açai, 39 mil, Dotação Final da Categoria, 105 mil, Dotação Inicial do Total da Categoria de Despesas, 144 mil, Dotação Final do Total da Categoria de Despesas, 105 mil, Taoba e Afundo Covid, e a Categoria de Despesas, Bens e Serviços, e a Programa 508, Prevenção e Mitigação de Covid-19, Dotação Inicial da Categoria, 212 milhões, 669 mil, Alteração, Aumenta TAM, 39 mil, Dotação Final da Categoria, 212 milhões, 208 mil, Cálculo Sala, IANEM, Dotação Inicial do Total da Categoria de Despesas, 212 milhões, 669 mil, Dotação Final do Total da Categoria de Despesas, 212 milhões, 208 mil, Cálculo Sala, Justificação Sumária, Orçamento Remontante, 39 mil, NEB, Coloca e a Órgão Secretaria de Estado para Igualdade e Inclusão, e a Categoria de Despesas, Capital Menor, Rodisosa Fale Tucto, MAIBE, Orçamento Refere, La Iria Fatin Dune, Iria C.I, Ronia Razão, René Santuir Mainé, IDA, Plano Ação Nacional, Coloca e a Violência Baseia de Gênero, La Fodalam, C.I., Ato prepara o transporte e a vítima, Violência Baseia de Gênero, Rua, Tuctucla, Os transportes, Ida, Nebe Seguro, Onde facilita o transporte, A vítima, Violência Baseia de Gênero, Tolo, Tuctucla, Merece acesso, A áreas remotas, Nebe, O geografia, Nebe, O Medan, Nebe, Difícil, No Mons Toda. Deputadas Proponentes, Deputada Maria Goromali Barreto, Deputada Lúcia Taiki, Deputada Veneranda Lemos e Deputada Sede Lízia dos Santos. Proposta de alteração número 29, Anexo, Tabela 3, Despesas dos Órgãos e Serviços de Administração Central, Título, Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Categoria de Despesa Capital e Desenvolvimento, Programa 439, Garantir a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação. Dotação inicial da categoria 2.700.000, Alteração a sair 1.700.000, Dotação final da categoria 1.000.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa 2.700.000, Dotação final do total da categoria de despesa 1.000.000. Dotação inicial do total da categoria de despesa 44.562.000, Dotação final do total da categoria de despesa 44.562.000, Dotação final do total da categoria de despesa 46.000.000, Deputados proponentes, Deputado Cornelio Gama, L7, PLP, Deputado Abel Pires da Silva e Deputado Olinda Guterres. Justificação sumária, importa retirar fundos das dotações do Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, a fim de aumentar a dotação do programa contingência no subprograma fundo de contingência, criando uma atividade denominada 1480108, Resposta a Desastres Naturais, para fazer face às despesas de mitigação dos efeitos das cheias e inundações de 4 de abril de 2021. Proposta de alteração número 30. Anexo tabela 3, despesas dos órgãos e serviços de administração central. Título, Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, categoria de despesa, bens e serviços, Programa 510, Boa Governação e Gestão Institucional. Dotação inicial da categoria 402 mil, alteração a 65 mil, dotação final da categoria 397 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 2 milhões e 736 mil, dotação final do total da categoria de despesa, 2 milhões e 731 mil. Citar o Barre Fundo Covid-19 e a categoria de despesa, bens e serviços, Programa 508, Prevenção e Mitigação de Covid-19. Dotação inicial da categoria, 212 milhões e 669 mil, alteração aumenta até 5 mil, dotação final da categoria, 212 milhões e 674 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 212 milhões e 674 mil. Dotação final do total da categoria de despesa, 212 milhões e 674 mil. Justificação sumária, Orçamento remontante, 200 mil e dané, aloca IAMAP-COMS, e a categoria Bens e Serviços, razão, Raneçan e Tuir, Maio. A, tiro proposta da lei nº 23, barra 5ª 3ª, Orçamento Geral do Estado para 2021, p. 26, Secretaria do Estado da Comunicação Social, Laia Orçamento Próprio, significa que, a cita, se e dané, laia competência própria, cojuva deite, e a MAP-COMS, tambané, a MAP-COMS, a MAP-COMS, laia Programa Fixo. B, a razão, se a Raneçan e a Leten, a MAP-AMI propõe, a tu elimina, Orçamento BAS-COMS, o montante, 5 mil, ponto 018, e a Programa 510, Boa Governação e Gestão Institucional, sub-Programa 51001, Boa Governação e Atividade, 5100108, Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Orientação Política, tambané, considera, e dané, desnecessário, e fotorna, o orçamento, o Estado União. Orçamento refere, a tu coloca e refundo o Covid, o objetivo, a tu governo, Belaranja, vacina, selo, que ne beia qualidade, a tu troca, vacina, Oxford, AstraZeneca, NBC, questionável, Rela, rucinação, barra, inclui Inglaterra, RACI. Deputadas proponentes, deputada Carmelita Caetano Muniz, deputada Fernanda Lai, deputada Bendita Muniz Magno e deputada Virgínia Anabella. Proposta de alteração, número 31, anexo, tabela 3, despesas dos órgãos e serviços da administração central, título, Ministério das Finanças, categoria de despesa, capital e desenvolvimento, programa 349, gestão de arrecadação de receitas. Lotação inicial da categoria, 650 mil, alteração RACI, 204 mil, dotação final da categoria, 446 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 650 mil, dotação final do total da categoria de despesa, 446 mil. CETAO, BAIHA, dotações para todo o governo e a categoria de despesa, bens e serviços, programa 148, contingência. Dotação inicial da categoria, 19,163 mil, alteração, aumenta até 204 mil, dotação final da categoria, 19,364 mil. Dotação inicial do total da categoria de despesa, 44,562 mil, dotação final do total da categoria de despesa, 44,763 mil. Deputados proponentes, deputado Cornelio Gama L7, deputado Olinda Guterres e deputado Abel Pires da Silva. Justificação sumária, importa retirar fundo das dotações do Ministério das Finanças, a fim de aumentar a dotação do programa contingência, no subprograma fundo de contingência, criando uma atividade denominada 1480104, disposta a desastres naturais, para fazer fácil as despesas de mitigação dos efeitos das cheias e inundações de 4 de abril de 2021. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora secretária, mesa, tempo de ir mais, para proponentes, ato fundamento, proposta 27, proponentes, ao favor. Obrigada, tempo, e o nosso slogan é o nosso política de mudança e o nosso orçamento para o programa. O nosso programa é simplesmente, o nosso programa é o nosso programa, o nosso programa é o nosso programa, o nosso alocação custos, o nosso modelo para o nosso linhas ministerial, o nosso programa, o nosso programa, O programa RASIC, Nebeke Toikos, Resulta Makita Hareda Daok, o Boa Serra Alteração de Orçamento Geral do Estado em 2021, Liudek, Fulan, Hat, Nihalara, Fulan, Tolo, Nihalara. E o resultado do Rússi Upma, o Parlamento Nacional tem o impacto do Rússi Upma no serviço, o template Nebeke Latuir, o Parlamento Nacional, o Programa RASIC. Foi bem que, senhores deputados, Sira, Hare e Dané, Rodihalo, Proposta de Alteração, Rodihadia. E Dané, Mag, Uplan, Nihalara, 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 Serviço. Tamba saída, Itahareja, Orgânica do Governo, Itakon, Hare, Didiak, Itahareja, Nessa, Dualismo, Ministério das Finanças. Nebeke, Unidade, Monetização, Planeamento, da Avaliação, Nihalara, Resultado de Maquidane, mais bem, Nihalara, Orçamento, Tau, Iha, Primeiro-Ministro, Nihalara, most Tau, Tau, Iha, Ministro de Conselho, da Presidência do Conselho de Ministro. Tamba, Miha, Ré, Iha, Dualismo, Orçamento, Ida, Nihalara, Mac, Ami, Propõem, Atu, Ha, Sa, Itia, Rodihita, Halomos, Orçamento, Ida, Nebeke, Eficiente e Eficaz, Roditau, Apoio, Bá, Fundo Covid-19, Liliu, Bá, Iha, Sosa, Vacina, Danebeke, Adequado. Nebe, Alruso, Deikon, Explicação, Rosi, Governo, Atu, Fua, Explicação, Ida, Clara, Mais, Justifica, Mais, Para, Rodihama, Inudar, Proponentes, Teto, Didi, Bá, Aminia, Proposta, Danei. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, Proponente, Bá, Proposta 28. Obrigada, Bá, Tempo, Hania, Lok, Radia, Bá, Ita, Hotu. Hania, Sra. Esplica, Sa, Unabema, Kami, Hake, Rek, Tena, Iha, Aminia, Proposta, Nabi, Submete. Mabé, Hania, Sra. Proponente, Molo, Kau, Hatu, Kulia, Detayadus, Kona, Bá, Proposta, Sra. Aminia, Rek, la invest Olá, Enfonato, Kona, Xinty, Bá, Sra. Aminia, Rek, Tena, Iha, Ikia, Iha,onia, Iha Iha, 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 Ika, Iya, Iha, Primeiro-ministro, Nhiha, Mimads, Moana, Nhiha, Iha, Iha, Medho, O Governo Sira, Agora, Dadau, Ita, Nhiha, Povo, Iha, Lihur, Nabá, Enfrenta a situação difícil e barbara, mas é muito bom. Então, a gente tem que fazer o orçamento ratificativo, que foi o trimestre da Rua Lugnian. A gente espera que os planos sejam todos os dias, que a gente tem que fazer o que a população sejam todos os dias, resolvem se sentirmos os sentimentos sejam todos os dias. A proposta da Nibemak, a gente não tem a proposta, mas a gente tem que fazer esclarecimento. A gente tem que fazer esclarecimento. E tem que fazer esclarecimento. Então, a gente tem que ver com a vítima que a vítima não é sofrimento, e a vítima não é sofrimento da rua, mas não é assim que a vítima não é sofrimento. E isso acontece com uma razão. Agora, quando a gente vai transportar os ricos do país, não é assim que a vítima não é seguro de que a vítima não é. Também, a minha proposta é que a gente vai retirar a montagem da BMA da capital menor, e a gente vai falar sobre o fundo do Covid, e a gente vai falar sobre o impacto do Covid, e a gente vai falar sobre a vítima. Também, a gente vai falar sobre a vítima que a gente vai falar sobre a vítima não é. A minha sugestão do governo, do secretário de Estado, de Guadalupe Zendro, de aclimar o índice da Criada de Linha de Coordenação, e a gente vai falar sobre o órgão de competência. Para a vítima não é. A gente vai falar sobre a polícia, mas a gente vai falar sobre a vítima. A gente vai falar sobre o processo de lei orgânica, o que é detalhado, o que é detalhado. Obrigada. 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 Obrigada, Sr. Deputado. A proposta nº 30, por favor. Obrigada, Sr. Deputado. A proposta do Orçamento Geral do Estado 2021 foi aprovada. E a proposta orgânica do 8º Governo, a secretaria do Estado da NEC, a secretaria do Estado da NEC, a competência, a secretária do Estado da NEC, a adjuva o ministro, o ministro delega a competência, o secretário de Estado, o serviço delega a competência, o secretário de Estado, o turma, o programa, o programa, elega a competência. O secretário de Estado, o secretário de Estado, elega a competência, o secretário de Estado, o ministro MAPCOMS, desculpa, MAPCOMS, sim. Depois, o senhor ministro Rássica, o secretário de Estado, o secretário de Estado, o secretário de Estado, o ministro Rássica, o ministro MAPCOMS, o secretário de Estado, 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 o E no fundo da Covid-19, a gente responde para a saúde e a necessidade do país. A gente responde para a comunicação social, a gente sugere que a gente está em direção-geral. A gente responde para a saúde e a necessidade do país. Obrigada, Barco. Distinta deputada Olinda Guterres, ponto de ordem. 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 Obrigado, Sra. Exª, Sr. Presidente do Parlamento Nacional, distintos e não distintos deputados. Com permissão, Sra. Exª, Sr. Presidente do Parlamento União, ao que passa a ser o Ministro de Finanças, a tarefa, a proposta da Irânia. Ao favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Exª, Sr. Primeiro-Ministro. Ao não respeito ao Sr. Presidente do Parlamento Nacional, ilustres deputados, propostas 27 e 28, lá ou se proposta ao seu governo, também é a Milabela, considera. Ao não respeito ao Sr. Presidente do Parlamento Nacional, não é a resposta, Magne? Obrigado. Sr. Ministro, estou 30... 31. Obrigado. Tanto, com a proposta 29, não é a proposta para a redução. e a proposta número 30 mostra-lhe a minha proposta e a proposta 31 era dificuldades foi ainda tão a minha enfrenta e centros de alfândegas e tributárias também não é que a minha precisa atender serviço barac a minha busca para a tua consideração portanto a minha sentença toda a minha parte de finanças mostra-lhe a minha contribuição boa a cesta básica não ser o selo também não é que a minha senti cata-guidane redução e dané ser ratodam a minha serviço boa proposta 31 e dané muito obrigado obrigado senhor ministro senhor presidente passo a falar tempo a sua silência presidente obrigado obrigado senhor primeiro ministro está uma discussão para a proposta distinta deputada domingas do santos do santos obrigada obrigada senhor presidente boa tarde senhor presidente com posição da mesa excelência senhor primeiro ministro e vice-ministro e além dos membros governo toma colegas do santos tuc-tuc 34 mil também concorda a tua proposta de aquilo retirar de e dar orçamento baseado programas e 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 Obrigada, senhora deputada. A destina deputada Virgínia Anabella. Obrigada, senhora deputada. 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 Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Obrigada, senhora deputada. Proposta 28. Obrigada, senhora deputada. 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 O governo sempre apoia, sempre apoia na FATIN. O governo sempre apoia na FATIN. O governo sempre apoia, sempre apoia na FATIN. A gente tem que ter competido com o ministro da Secretaria de Estrela e Executas. A gente tem que saber que a gente tem um programa que agora está em ruas de calamidade pública com a Covid-19. Isso é essencial. É impossível agora, se a gente tem que implementar agora, se a gente tem que fazer um plano de longo prazo, é impossível ter que executar. É impossível ter que acontecer. Obrigado, Sr. Deputado. Distinto, Deputado António Conceição. Olá, boa tarde para sair tarde. Boa noite, senhor presidente, excelência, senhor primeiro-ministro, e os três membros do governo siri e distintas deputadas, não deputado siravoto. E significa bancada da oposição. E significa bancada da oposição. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o parlamento de apoio. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro e o primeiro-ministro de observação. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Distinto Deputado. Distinto Deputado Antonino Bianco. Obrigado. Boa noite, Presidente. Boa noite, primeiro mês. Membro do Governo, Sr. Ruto. Colegas deputados, povo, Sr. Acompanho. Caras líderes, Sr. Acompanho. A ONU, você que é em Itaúto, a ONU, em Diacuto, né? A contribuição através das propostas, Sr. Né? Vai ver, a ONU. 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 A proposta é em Lima. Lima é o governo de Ida Máximo. Ida Máximo, independentemente de ele foi em CNB, Mola Caré, Ita... Vai ver, Ida está a mão, não é? É montante de boa vida, não é? Então, o Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação... É...ninha de programa, mas é, cara que, em uma oferta, a opção para ele, suporta e ativa. O que é, o que é, o que é, tem bem programado, né? A ONU também não é que, em primeiro instante, o Ministro, é, não é? Não é que, mas, se é, tem que, não é que, não é que, se é governo, como gestor, não é, não é, programas, não é? Ita, tem sim, não é? O governo tem uma proposta de 29, mas o governo tem uma proposta de 29, mas o governo tem uma proposta de 30. 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 30. O governo tem uma proposta de 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 30. 30. O governo tem uma proposta de 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 30. mas tem que aparecer o técnico Rússi Upman. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Intervenção, né, de três minutos. Por favor, o tempo se regra. Distinto da deputada Josefa Pereira. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro, reunião em elenco governativa, colégios deputados de Serafuta, assistentes de Serafuta. A proposta de Serafuta, desde o Rinkedas até agora, não é, não é, Serafuta, mas é de acordo. Mas, se eu for, a gente tem que ter a dia e termos apropriado para a tabela de Serafuta e a Mabel Simo. Mas, se eu for, a gente tem que ter a Covid-19, e tem que ter a situação ainda, né, que horas, né, da água, e tem o povo, a maior parte, ter os estambadetes, inundação, né. Mas, bem, e a mãos, colegas, bala, né, que se atentem. De um fundo, contingência, né, atende, para ir a... casos, né, que lá prevê. Lá prevê. Se, se, ita lá tahu agora, então, situação foi, ainda que acontece, né, que se que ela dá e tan senega, Há caras que, há caras que, e semak beli, se, que, 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 quattro de abril, atumos, né, maromak, feto, maromak, manem, né. Se, que, para, perver, que, osang. Ó, meu Deus, pá. É, mas, caso, moço, então, ita lá, velho, siga, dê tan, sane. Se, eta, siga, dê tan, sane, lalikaba, qualia, para o povo, den, ita, defende, povo. Povo, tero, sei lá. Henha, la ita, atualo, saída, basira. Mais, ita, né, vamos, covid, covid, covid. Enquanto, que, uno, covid, moço, ita, A gente não tem que fazer a menstruação, agora a gente defende a covid. A gente não tem que fazer a situação, não é? A gente não tem que fazer a covid e a gente não tem que fazer o acontecimento do 4 de abril. Mas a gente não tem que fazer a política, não é? A gente não tem que fazer a gente acontecer e a gente tem que fazer a ajuda do povo. A gente não tem que fazer a gente acontecer e a gente não tem que fazer a gente acontecer. A gente não tem que fazer a gente acontecer e a gente não tem que fazer a gente acontecer e a gente pode fazer a gente acontecer. Se agora, não há ato para prever a situação provisória, atender a situação provisória. Isso é uma situação que tem que atender. Não há orçamento que está abrindo. 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 Não há orçamento. Não há orçamento que está abrindo. Não há orçamento que está abrindo. Não há orçamento. Não há orçamento que está abrindo. 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 Em primeiro lugar, quero que o governo ofende, senhoras deputados, desculpa. Segundo, quando o fundo do Covid, tanto do Covid quanto do impacto, o governo do exercício irá, o 7% do governo do Brasil, quase 250 milhões de dólares. Agora, o problema bom, tira que a minha moça ajuda para os distintos deputados iranianos, e tira o exercício, que é o meu foco, não é? Mas que ele vai para o ensame que minimiza os desastres naturais, não é? E que não afeta a população irã. Só que a proposta é que nem mais vale o Covid. Tava nem a caminhar anuim. O Covid está mais saindo 250 milhões de estintas, não, distintos deputados iranianos. E o exercício irá, que... E o Ministério Bálo, se tira tobe, dissente que há tanto. E a gente tem que fazer uma contribuição. Então, momento, ainda não é momento, ainda é doloroso o loss. por um lado mas por outro lado é um problema então o exercício é um discurso o aspecto é importante mas é preparado para a mudança estamos dando a mara então quando estávamos a gente tem um boate a gente tem um aluno mas a realidade tem que determinar a maneira que a gente responde a situação agora agora qualquer proposta seria boa qualquer desastro naturale não queria para me entender mas como a gente tem um boate eu me sinto agora a gente tem um boate além de exercício também tem dificuldade e depois levantamento que eu vou ter levantamento que as distintas deputadas são Simplesmente a minha dificuldade, a sua reforça tão profunda o Fundo Covid-19. A proposta foi 223,8 milhões. O Ministério todo foi contribuição, 7% equivalente a 37 ou 30 e tal milhões de dólares. Houve quase 250 e tal milhões de dólares. A minha dificuldade, a minha dificuldade, a minha dificuldade. A minha dificuldade, a minha dificuldade, a minha expressão, a minha filofalma distinta, não distinta. Deputado, Teto, não entendo a minha dificuldade. Obrigado, Mara. Obrigado, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, a situação é uma emergência, mas colhemos barras. Nós colhemos tudo depois. Então, o Prato vai avançar na votação. Então, o tempo vai... Um minuto cada proponente... Cada proposta, desculpa. O proponente vai a proposta limaneca. Um minuto vai a cada proposta. O proponente vai a proposta 27. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. O que foi o nome da Itcatat? Mas, se realmente o ano é 6,4%. Mas, bem, o programa saiu, mas o governante se relata. A audiência ainda não é confusão. O que foi o nome da Itcatat? O que foi o nome da Itcatat? O Primeiro-Ministro das Finanças. Que não tem sentimento do Estado. A me cair, da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, e a página 8, e a Rua Nebac Russo, colaboração do Parlamento. E a minha intenção de... Se a proposta se rebarra do Covid, a Nessa Sua Excelência, o Primeiro-Ministro Rató, governante seria o momento... Se a minha proposta nem corrige. I watching will be as ofes loribanebá. Momento, Yesany aí, a minha precarios em vez de ter make Covid. Tamba Secawak in Espaыт Rua soil é esse! Não tem informações. Agora a gente fala minambahan, tá junto com Covid, e você vai payer? Ines é malos. Nós vamos contribuir para vir. Então você se já puxou제�oura, o que aconteceu? Eu tenho que ir aparecer aqui. Eu, a mim, a compreend. Eu então não me deu na Bela, e eu não me disse nada. Então eu vou falar aqui, a proposta de se já puxou, o que pode aparecer aqui, o que aconteceu com a Bela? E ele é um processo e o que eu compreendendo, e a Bela tem que intervém, e a Bela é a Bela. Obrigada. Se ela retirar, vai a votação. Obrigado. A violência baseada em gênero, a minha proposta, vai comentar se a minha oposição, a minha oposição e a minha proposta. E a minha proposta, o presidente de MPTL, inclui o deputado Anshetu Routo. O que é que a gente promete que a gente tem uma decisão, mas a gente tem uma decisão de fazer o cartão. A minha proposta, a gente tem uma proposta de documentos, plano de ação nacional baseado a gênero, violência baseado a gênero, declaramos o papel de ação, para a maneira que a gente mantém a votação. Obrigado, Barat. O que é que a gente tem uma proposta de gênero? O que é que a gente tem uma proposta de gênero? O que é que a gente tem uma proposta de gênero? Qual é o problema? É. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Coitado. A gente não tem nada. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Destinos e deputados. Ida proposta de 29 ao 31, governo em posição clara aceita. Também é. Há o lotantempo para proponentes de serato. Comenta. 29, sim. Então, 31. Proposta 31. Proponentes. Reserva contingência. E o senhor ministro de Finanças, o esforço para mobilizar o orçamento tem que ser consistente. Também exige que seja o sacrifício. Se agora aceita o que é o sacrifício, o esforço para mobilizar o orçamento tem que ser consistente. O esforço é baseado em dados do governo, participação do ADN, participação do UBMA. E se lembra, dia 16 de abril, quando ele chegou no salão plenário, ele botou um risco para o INSA, o Parlamento Nacional, apoio, esforço, automobilizar o orçamento para aumentar o fundo, reserva condensado, e também o povo sofreu. Precisa ter o tempo, ouçam ele. Agora, agora, ele é 17 milhões. O secretário de proteção civil precisa de 55 milhões. O senhor, senhor, primeiro-ministro, obrigado. Obrigado. Uma proposta proponente para a proposta 30. Obrigada, Batempo. Aosu, desculpa, ali, da,amba, anilia foi o... Mas antes, a,ata, saiba, anilia foi o... Aosu, lhe, desculpa, e perdão. Também, a,umos, rogou a,bebe, colega, deputado Sira, deputada Liliu, deputada Olinda, sempre, a,saí, a,fuan, Sira, denebe, que, lá, merece para a tukulia é plenária, dene. Então, na rua, nós vamos nos perguntar para o sentimento. Quando nós nos perguntarmos, nós nos perguntarmos. E quando nós nos perguntarmos, nós nos sentarmos. Mas, aliás, nós temos a desculpa para a plenária. E nós vamos nos perguntarmos, quando nós temos uma proposta, técnicas de Miami, nós temos que fazer uma proposta para o fundo do Covid. Não é que nós estamos no fundo do Covid. Nós temos que fazer um desastre natural, então nós temos que fazer um desastre natural. Nós temos que fazer uma proposta. Agora, nós temos que fazer uma proposta. Nós temos que fazer uma globalização e acompanhar o mundo. Acompanhar o mundo, o Liliu, a vacina, agora, e o tempo provatório, nela Arangela. Acompanhar o país, a nação, a cidade, que cancela e usa a vacina de AstraZeneca, e também os Estados Unidos da América, que usa a vacina de AstraZeneca, e também a Austrália, que é a vacina de AstraZeneca, Inglaterra, Canadá, Estónia, França, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Coreia do Sul, no Espanha, suspende, usa a vacina de AstraZeneca. E nação, o Liliu, a Pará Total, na Camerún, Dinamarca, na Noruega. E a companhia, o Liliu, a Médica, mas estamos a companhia. E o Liliu, a Caracatete, estamos a atender muito bem, que a competência exclusiva do programa do governo do Unido. Mas o governo do programa é que a falhança, não é que o Liliu, a Rússia, a atender muito bem, onde responde o programa do Sirenebê, que é imprevisto. O governo do Unido, 2%, é que o fundo de contíncia. Mas o governo do Unido, a lei exige a atender 5%, no mínimo, a atender muito bem, a situação do Sirenebê, que é imprevisto, a calamidade pública do Sirenebê. Se o governo do Unido, o deputado Sirenebê, 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 o governo, o deputado Sirenebê, 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 o governo União, para que decreto lei para a implementação de equilíbrio tão flexível ou de responder para a situação que há mudanças no futuro. Mas a gente vai falar, senhores deputados, que o governo Monslacói, mas que se há muito que a lei, a situação que há mudança, obrigada, para que a gente tenha mudança no Parlamento Nacional, e a gente vai falar, processo de urgência, urgência, urgência. A gente vai falar, nós vamos falar, e a gente vai falar, desculpa, mas a gente vai falar hoje. Obrigada. Os deputados, prepara para votar a proposta número 27. Vota a favor contra a abstenção. Obrigado. 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 Resultado, votação a favor 24, contra 35, abstenção 1. Proposta 27, La Passa. Prepara a vota para a proposta 28. Distintos deputados, vota a favor contra a abstenção. Obrigado. Resultado, votação a favor da abstenção. A abstenção a favor 23, contra 35, abstenção 2. Proposta 28, La Passa. Estão firmando a proposta 29. Distintos deputados, vota a favor contra a abstenção. Obrigado. 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 Contra dez, abstenção oito. Proposta vinte e nove, passa. Preparo o voto para a proposta trinta. Destinos deputados, voto a favor contra a abstenção. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Resultado, votação a favor vinte e um, contra trinta e seis, abstenção três. Proposta número trinta, ela passa. Tu, irmã, e prepara o voto para a proposta trinta e um. Destinos deputados, voto a favor contra a abstenção. Obrigado. Tchau. 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 Presidente, eu tenho uma turma lá este dia, depois o senhor vai conseguir contalar para nós. O senhor está aqui, o senhor não vai conseguir votar nessa horinha na fatia. Vai, eu vou atirar ali o na fatia, senhor presidente. O técnico, o senhor, ele consegue contá-la do dia, depois o senhor confunde. Distinto, deputado Bianco. 3191, tênh a tete, táp a boat né, amém e né, Fredelin viabilize porquê, lássat-sovo. Gouvernec fívo a mi ten ok, gouvernec fívo le bel. Ne, Príncipe Magne, laássat-te souvo, m'a éve é, se a mi ha la proposta em maga e cimo a mi ten ok. Se la cimo a mi leva em vota a favor. Magne, agora o governo tem pronunciado, si vou e a né, bem. Se ele for tanto tempo para o governo, ele pronuncia. O sude para ele, ele vota pela fala. Mantenha a ideia que ele já faz. Ele é perfeito o mundo. Se ele é perfeito, ele é um milagre. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Tchau, tchau 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 Resultado, votação ao favor 46, contra 9, abstenção 4. Proposta 31 passa. Tchau 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 Tchau